Pessoal, vamos falar sobre a democracia da cartinha. Sabe o que é a democracia da cartinha? É aquela democracia daquele pessoal da esquerda, que se a coisa não for no sentido que eles querem, então não tem democracia nenhuma. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sorg, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tem alguns sites aqui da esquerda que realmente me deixam preocupados. Olha só. Por exemplo, esse daqui é um site Outra Campanha no blogs.org, que fala claramente que o voto não vai nos salvar do fascismo. E o que ele diz aqui no texto dele é basicamente que eleição não interessa muito. O que interessa é derrubar Bolsonaro. Pessoal da esquerda. Não é só isso não. Olha só aqui esse site BastadeBolsonaro, antimídia.org. E ele fala aqui claramente que, olha só, esse negócio de eleição não quer dizer nada. O problema é muito maior do que isso. A gente tem que partir para soluções maiores. É o mesmo papo aqui. Não. Não é isso que vai salvar a gente, não. Esse negócio de democracia não interessa. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Eu já falei para todo mundo, a esquerda está toda bonitinha, escrevendo cartinhas de democracia, que não sei o que lá, que vamos respeitar as urnas, porque Bolsonaro é um golpista e coisa e tal. E já ficou claro para todo mundo que Bolsonaro está muito confortável nessa corrida. Eu acredito que ele vai ganhar logo no primeiro turno. Pode ser que não ganhe no primeiro. Se não ganhar no primeiro, vai ganhar no segundo. Então, o que vai acontecer com esse pessoal? Esse é o problema. Esse pessoal acha que democracia é muito legal, muito bacana, um conceito muito bacana, enquanto é uma cartinha que eles acham que eles vão ganhar. Na hora que eles verem o resultado no final dessa jornada, para onde que vão esse pessoal? O que eles vão fazer? Pode ter certeza, não vai ser bonito. Está aqui, o pessoal está pregando abertamente violência, está pregando abertamente manifestações contra Bolsonaro, independente de resultado de eleição. Afinal, é o que eu falo para vocês, é a democracia da cartinha. É só uma carta, só de intimidação. Se a democracia mesmo, se o povo, na visão deles, votar errado, não, temos que fazer mais coisa. Não, respeita a democracia, só enquanto isso serve como um pito em Bolsonaro, que eles acham que Bolsonaro vai dizer que as urnas não funcionaram, coisa e tal. Quando sai o resultado das urnas, dizendo que Bolsonaro ganhou, meu amigo? Aí acabou essa história. Mas aí você pode falar, não, Peter, mas olha só, é só um site aqui, um site pequeno, não tem nada demais aqui. Mas aí você encontra a exata mesma conversa na Folha de São Paulo, dizendo que Estado criminoso sustenta a democracia de fachada no Brasil, diz a autora. O que é essa reportagem? A senhora Viviane Gouveia, pesquisadora do Arquivo Nacional, apresenta a história da violência estatal contra grupos marginalizados. E aí ela fala que, no final das contas, que não interessa, que o fascismo está aí para todo mundo e que não pode ter esse negócio. que a democracia é uma democracia de fachada, no final das contas ninguém se importa com o resultado da eleição, que as forças populares têm que se agir no sentido correto. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, de novo, olha só, esse pessoal está brincando de democracia, de não, tem que respeitar o resultado das urnas, mas eles não planejam fazer isto. O Bolsonaro tem que estar muito atento a isso, o pessoal tem que estar atento a esse troço, porque vai sair o resultado da urna e esse pessoal não está disposto a aceitar a vitória do Bolsonaro na eleição. De novo, outra aqui foi essa senhorita Milly Lacombe, que está falando que, o título pode até enganar aqui, hora de admitir a inteligência em Bolsonaro e parar de falar em polarização. Mas sabe o que ela quer dizer isso? Porque ela diz aqui, mais adiante, que não existe fascismo em outro lado, não existe fascismo em a luta contra ele, não se dialoga com quem defende tortura, não se dialoga com quem acha que estupra ou elogia. Onde é que esse pessoal tirou isso? Não se dialoga com quem compara negro a gado e coisa e tal, jogando todas aquelas coisas, dizendo que não existe essa possibilidade de aceitar Bolsonaro. O meu aviso é só esse. Esse pessoal está todo fazendo isso, não de que Bolsonaro não vai aceitar as eleições. Esse era o tom que eles estavam falando. Chamaram lá o Bernie Sanders nos Estados Unidos, olha, tem que fazer o Bolsonaro aceitar as eleições e coisa e tal. Só que lembra, esse pessoal é o pessoal do acusius do que você faz. Esse pessoal é o pessoal que, de fato, usa violência no final das contas. Temos que estar preparados para isso. Este é o aviso. O Bolsonaro, a equipe lá da segurança do Planalto, tem que estar preparado para isso. Porque esse pessoal está projetando em Bolsonaro essa coisa. Ou seja, no início, quando fizeram a cartinha da democracia e coisa e tal, não, Bolsonaro tem que aceitar o resultado de eleições legítimas e coisa e tal, e coisa e tal. E o Bolsonaro falou, se forem eleições limpas, se não tiver nada de errado, aceita, não tem problema nenhum não, e coisa e tal. A gente sabe que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Esse pessoal já está percebendo agora que eles vão perder. Aí agora já começam a surgir esses papos aqui, em sites mais obscuros, é verdade, coisas mais radicais aqui sobre não aceitar a eleição, e fazer movimentos, e fazer protestos, e coisa e tal. Mas também em mídias tradicionais, em mídias mais conhecidas também, pregando a mesma mensagem. Não, não interessa não. Contra o fascismo não tem democracia, não tem esse negócio. Ah, mas se o povo votar em Bolsonaro, aí não vale. Só vale democracia se for pra um lado. Se for pro outro lado, não vale não, e coisa e tal. Tem que ficar atento nesse negócio. Esse pessoal vai mudar de discurso rápido. Esquece cartinha da democracia. Pra esse pessoal, a democracia é só um caminho pra eles chegarem no fim deles, no objetivo que eles têm de implantar o comunismo aqui. Tem que estar atento a isso. Olha só, eu não tenho tanto medo desse pessoal não. Esse pessoal todo, é todo mundo socialista de Leblon. No final das contas, late, 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 late. Na hora de morder, não morde ninguém. Não consegue fazer nada. Não faz mal a uma mosca. Mas que eles podem tentar alguma coisa, eles podem. Isso é perigoso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.